Música 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 Estamos já na aeronáutica Eu acho que você não é aeronáutica Essa é a minha cara de maluca De doente E Eu vou sair três e meia Eu não tenho vindo Então até São Paulo E eu já estou com frio, então eu vou me laçar lá em São Paulo, né? Isso, beijos Ok, chegamos Chegamos em São Paulo, tá um frio desgraçado E bem que minha mãe me avisou E agora a gente vai ter que esperar São seis horas, eu vou ter que esperar as meninas chegarem Umas nove horas São seis e meia? São seis e meia, já vou tomar café e esperar as meninas chegarem Pra poder ir pro hotel E ver o que vai fazer, pega a cabeça e se alça e tudo mais E o que a gente está fazendo aqui no aeroporto, eu fumo pra vocês E se preparem Para a minha voz cifonha de travesti Porque com certeza eu vou pegar um resfriado, porque Ah, é frio demais Tá, já estou sofrendo, beijo Oi, já começou? Nossa, o Delos está com um batom Pode ter limpado o batom sujo? Agora foi Aí tem a Isa que está de tipo de moça, eu sou tão poderosa Olha a cara de rica Não Só que não Aí minha mão ficou torta agora Isso Você viu? Aí foi Tá, voltando aqui que deu a bateria dos equis Essa é a Xará Olha pra cá, Xará Oi Não estou suja, com o dente sujo Não, tem que verificar E aí a gente invadiu o quarto dela pra poder se arrumar E fez uma pequena bagunça E a Mar Está aqui E a Glauva está de Dona Florinda Ai meu Deus E a Jana e a Amanda saíram no estante E eu já estou pronta pra mais uma roupa que eu vim Do voo, porque Né A menina Mar Ela é pronta a vir aqui e vem filmar a gente igual bruxa Ah, claro, né Já me arrumei toda Ah, desgramada Não, agora quem nunca me viu de com um cara bagunçado não assiste o vídeo Porque eu já fiz vídeo até gripada Gente, estamos finalmente Estamos finalmente saindo do quarto Porque, né Agora O elevador de giratória É, o elevador de giratória É, o elevador de giratória É, o elevador da quem ficou assassino Coitado da minha perna pra poder se ver em risada Coitado da minha perna O elevador de giratória Acho que o elevador é um louco E finalmente Estamos indo pro Fabio e Fabio E cara Deixa eu botar aqui pra todo mundo da prazer E eu tô filmando pela câmera Porque meu celular vai descarregar E eu tenho que economizar a bateria Pra poder tirar selfies O que, né Selfies E a gente vai pegar a credencial agora E a gente vai vir de táxi Porque abandonaram a gente Não, é que lógico E esse todo dia Todo dia na que a gente chegou hoje Toda hora Toda hora A gente tem o canal de um muito, né E eu vivo no canal 24 horas É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai É, vai, 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 vai É, vai, vai, vai Não sei lá que você vai ver Eu não sei lá O primeiro vídeo foi Mania de pobre Então você vai se identificar Que demais Ai, que cara Ela está muito mais agotida É, foi ótima É, estética de casinha Eu não Estou eu de novo filmando pela... Ah, dá pra ver Olha o meu, meu repisou Tá vendo ali? Ai, que caralho Caralho Cara, adorei Gente, posso falar? Eu tava com tanta saudade de São Paulo Ninguém se perguntou E eu nem sabia disso Foi ela que falou Ah, que amor Nada Quem tem como me pagar, minha filha Não deve nada Olha Tem medo A gente tá... Tá o vlog do vlog do vlog do vlog Aí vai ter um monte de intromissão, entendeu Aí a gente tá aqui Tipo eu aqui que eu te mostro intromissão Aí tá palhaça Eu mostro ela Vocês são da Paraíba? Eu sou do Rio Nós somos do Rio de Janeiro Chegamos na feira E agora a gente vai rodar E eu vou mostrar o pouquinho pra vocês Cheguei na feira Com as meninas Olha pra acabar E aí o que der pra filmar o que der pra gravar Calma aí, gente É melhor a gente... Gente, tem encontrinho da Tassi aqui agora Gente, olha que minha linda Ele é muito lindinho Ela tem cabelo rosa E aí Não é tão legal Mas eu não sei Tá, tá, tá E aí Eu vou te dar Um, dois, dois e dois Um... Um, dois, dois, dois Pra ficar Um... 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 Um, dois... Um.... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque vocês não já me conhecem a maquiagem, tanto sucesso, né? Vou tomar bumbanho agora e tudo, eu falo pra vocês. Ah, não mostrei. Mostrei o quarto, né? Um quarto normal, ó. Pequeno, tá? E a cama de solter, de casal, que vai dormir o imá. E o banheiro normal. Tá. Quase simples, mas bem enconchegante. E é isso. Vou tomar bumbanho. Beijos. Então, já tomei banho, tô indo pro quarto das meninas. E... Chama o bombeiro. Vai, Dodia. Eu vou mostrar meu look de dormir. Pelo amor de Deus, tem Leonardo aqui. O que é que eu faço? Eu sou uma blogueira muito sensual pra dormir, cara. Só que não. Ó, minha meinha. Porque esse aqui é a blogueira da realidade, entendeu? Eu não durmo de camisola. E agora, aquela mulher tirando a bota do meu posto. O posto da cara. Qual foi? E quando você saiu me filmando? Fala, Dantas. Fala, Dantas. Olha, tu falei baixo com dor de cabeça, eu vou arrancar a torneurônica. Vou arrancar a torneurônica. A gente vai comer dentro ou não, né? A gente vai dormir quando for morrer. Ah, caramba, eu trouxe. Cadê a comida? Cadê a bagada? Eeeeee! Meremba! 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 10 horas da manhã, que hora é de merendar. Recreio! Recreio! Recreio foi, tem? Ah, é! Recreio! Recreio foi! É de criança? Recreio! Sou obrigada a conviver com isso. Sou obrigada. Fala, Dantas! Eu vou mudar o nome do blog, eu não vou aguentar mais. Ah, eu amei esse nome, cara. Fala, Dantas! Isso é porque a gente não quer aparecer... Olha a minha cara de make sexual. Não esperava isso de vocês, gente. Vocês têm o sapatilho da... Olha, está. É o O. Só o seu teste, você sabe disso, né? Olha o que tá fazendo. A pessoa... Não! A pessoa tem uma câmera... Tem visor, não? Eclinha! A primeira pra frente... Aêêê! Ó! Tá ótimo. Tá ótimo. E aí, a gente vai terminar de comer agora. Cadê a comida? Cala a boca, todo mundo. Tá bom. Eu vou fazer uma roupa. Eu mandei a botar a boca. E aí, a gente vai terminar de comer agora. Alguma coisa. Alguma coisa. A gente tem que começar a conversar mentirosa. Eu ia falar... Eu ia falar... Eu ia falar... Eu ia falar... Eu ia falar o que quiser. Não tá porra. Nem tomou a merenda ainda. Ó! A filma era minha. Eu vou lá... É, tá bom, brincadeira. Não vou gravar mais não. Tchau. E aí, a gente vai comer agora. Eu trouxe chocolate pra gente acabar com aquele gordinho. Mas agora... A gente vai comer comida de verdade. A gente vai comer pizza. Então é isso. A gente vai fazer uma merenda. Que gostosa. Beijo! Tchau! Tchau, gente. Tô bom. Eu não me engano muito mais André. Essa hora da manhã. Tchau. Fala, Dão, Tais. Fala, Dão. Fala, Dão. Fala, Dão. Fala, Dão, Tais.